Um abraço pra todo mundo aí que nos acompanha no Iguatu.net, na TV Centro-Sul pelo canal 177 Brisanete e que nos escuta pela Rádio Jornal 98.9 FM. O pessoal tá animado na ponta ali, viu? Ô, meu pulinão, vai pular. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Nível do Rio Jaguaribe no final da tarde desse feriado aqui na sexta-feira. Chegou no 16. Eu vim pra cá, tava chegando no 16. Agora bateu no 16 mesmo. Tá ali, ó. Na régua lá. Então, ele, no mínimo, tá se mantendo. Ó, o pessoal pulando ali. É um perigo tão grande. Eu tava conversando aqui com os colegas aqui. Os rapazes. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Conversando aqui com o pessoal dizendo. Meu Deus, a gente acompanhou uma tragédia lá em Independência, né? Cinco pessoas morreram e não se pode brincar nesse período, não. Acho que você tem que ter o máximo de cuidado. E aqui eu já acompanhei tragédias aqui na cidade de Iguatu. Então, pelo amor de Deus, quem puder evitar a entrada das águas nessa situação, aí, evite. Não é legal isso. Não é. Vamos lá, gente. Nível do Rio Jaguaribe agora no 16, finalzinho de tarde. E a gente percebe que com tendência para aumentar. Perspectivas de chuvas ainda acontecem em toda a região. Tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia até às 10 horas da manhã deste sábado. E o pessoal pulando. Que Deus abençoe a todos. Que proteja também. Aqui o Iguatu.net. Aqui a TV Centro-Sul, canal 177, Brisa Neto. Aqui também Rádio Jornal 98.9 FM. Aqui a gente não para. Para que você tenha informação precisa correta para ajudar a formar a sua opinião. Forte abraço. Legenda por Sônia Ruberti